Começou o período da piracema que corresponde à reprodução de peixes. Em alguns locais a pesca é proibida pelo Ibama. O repórter Diego Barros vai trazer todos os detalhes agora. Diego? O período de defesa da piracema segue até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto pra gente é o divisor técnico do Ibama, o Romeu Boto. Romeu, onde fica proibida a pesca dessa espécie? A pesca fica proibida no Rio São Francisco, de diversas espécies. Então todo o artefato de pesca está proibido durante esse período. E quem for flagrado pescando essa espécie durante esse período de defesa, que já começou no dia 1º desse mês, o que acontece? Bom, quem for flagrado pescando nesse período tem a possibilidade de sanção de multa de R$ 700 a R$ 100 mil, a apreensão dos apetrechos e as tratativas de sanções legais futuras de processo. Pra que serve esse período de defesa? Pra gente explicar pro pessoal de casa entender melhor. O período de defesa basicamente é o período onde ocorre a reprodução dos animais. Onde eles adentram ao rio, sobem um pouco o rio São Francisco pra fazer a sua reprodução, que é o período da piracema. A comercialização da piracema durante esse período é apenas quem tem estoque, é isso? Isso. Quem tinha estoque antes do início do período, tem feito uma declaração aqui ao IBAMA informando qual a quantidade que está em estoque e essa quantidade pode ser comercializada. O estoque não tendo sido declarado, qualquer quantidade comercializada nesse período está passível das sanções. Como denunciar quem souber de alguma coisa e puder fazer uma denúncia para o IBAMA? O IBAMA possui a linha verde 0800-80-6161 e aí a partir dessa linha verde pode ser feita a denúncia ou até mesmo o protocolo aqui na própria sede do IBAMA. Romeu, muito obrigado pelas suas informações. Diego Barros para o Jornal do Estado. Obrigado, Diego. Obrigado, Diego.